Amigo, hoje eu vou fazer um brinquedo aqui ó, que eu aprendi quando era criança chamado funga funga O que você vai fazer? Pega um botão grande, não pode ser linha, ó, isso aqui é uma linha, tem que ser barbante Ó a diferença um do outro, ó, a linha não dá, tem que ser barbante E o que você vai fazer? Esse barbante aqui é de bolsa, mais ou menos uns 80 cm Mais ou menos esse aqui, ó, talvez menos aí, uns 60 cm, ó, 60 cm, cortar aqui, ó Uma coisa que você faz assim, ó, pega e passa ali no botão, ó, passa desse lado E o que você vai fazer? Passa do outro lado também, ó Passa aqui, ó, ele como se enxisa, ó, aqui, tá vendo? Esquadrinho em X O que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Agora, tu vai lá no outro lado e ata as duas pontinhas Ata as pontas assim, ó, ó Dá um nozinho aqui nas duas pontas É, meus amigos, tu tem as tuas ideias, eu tenho as minhas E nós vamos passando de um pro outro Se você gostar, beleza E se você não gostar, meu amigo, a amizade é a mesma, certo? Eu sei alguma coisa, te ensino e você ensina eu E nós vamos vivendo a vida feliz, abençoada e aprendendo um dos outros Então vamos ver aqui, ó, aí o que você vai fazer? Depois de amarrado, ó, o botão tá amarrado aqui, ó Você pega um dedo, põe a parte de cima aqui, ó E outro dedo na parte de baixo, assim, ó E deixa o botão ali no meio, ó, tá vendo? Aqui, ó, fica assim Aí o que você vai fazer, ó Arrudeia Arrudeia bastante ele assim Bastante e puxa Tá vendo? Esse aqui é chamado Funga Funga Não sei se dá pra ver o barulho, ó Só que o barbante é meio fraco, daqui a pouco pode arrebentar Então essa brincadeirinha aqui, ó Eu conheci desde quando era criança Ó E aí, meu amigo Você já conhecia o Funga Funga? Se você não conhecia, agora eu já te ensinei Aí você vai me ensinar alguma coisa aí também Valeu e um abraço E até o próximo vídeo E até depois, meu amigo Até depois Até o próximo vídeo